48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Supergamer na área trazer pra vocês Fistful of Frags. E galera, eu tô aqui hoje com uma gameplay bem rapidinho aqui. Eita, foi o celular. Essa é a gameplay de mais ou menos uns 10 minutos. Vou gravar só 10 minutos aqui da partida, não sei se eu vou ficar em primeiro. Mas tamo aí, esse joguinho aqui é bem legal. Eu sou mais ou menos nesse jogo aqui, não jogo muito bem. Mas tamo aí, deixa eu ver se... Ah tá, achei que tava desligado o microfone de novo. Que vem do Euro Truck lá que eu gravei. Gravei gameplay inteira. No finalzinho eu descobri que tava desligado. Tirar o meu game, meu mousepad aqui. Pegar o Henry. Não, cortei o 4. Droga. Tá tendo que gastar isso aqui. Essa Black Dynamite. Vai pra cara pro alto aqui. Cadê a explosão? Ah, um negócio ruim, eu pego. Eita! Cadê? Mostra a cara aí de novo, covarde. Não quero não ser a cara, né? Eu vou atrás. Ah, rapaz, que é bom, rapaz. Mas não tivemos. Aê! Ah, rapaz, vem aqui que você vai ver só. Então galera, já vai deixando seu like aí nesse vídeo. Que eu tô fazendo a maior porreria aqui. Eu tô trampando. Trampar não, velho. Trabalho agora. Tô no horário de almoço. Mas eu precisava de um vídeo aqui pra... Pra hoje, quinta-feira. E... Eu precisava aí. Tava sem gravar. Putz. O que que eu vou fazer? Vamos gravar, ué. Upa! Bebe! A gente foi mal aí, tio. Queria atirar no senhor, não. Pô, esse corte do lado. Toma essa, seu trouxa. Como é que se mata o cara? Vida da mãe, ele tá com a dose. Vida da mãe. Deixa eu pegar aí. Deixa eu pegar minha arma especial. Vamo lá, caixinha. Carrega aí, caixinha. Ó. É isso. Aí, carregou a caixinha. Vai lá e mata aqui, carinha. Aqui é meu amigo. Para o trem! Ah, droga! Quero pegar o trem. o cara e na hora velho droga e aí eu queria pegar o trem ó tô de frente agora também tchau tio droga morreu morreu mas ele também morreu caramba Eu vou matar Estou ativendo? Droga, eu matei o amigo dele, mas não matei ele Shift Ok Esperar o trem aí Não deu nada, rapaz Vamos embora aqui Cadê o trem? Aqui Pega Que droga Ah, acabou o trem Oh, shit O trem matou ele, pelo menos Agora ele está mudando Vamos aqui, pegar aqui Nada aqui, vamos tentar pegar a caixinha vermelha Pegar a caixinha vermelha Pegar o trem Tá foda Vamos aqui, nada aqui Nada aqui É, o trem matou É, acabou o trem Acabou o bala Acabou o bala, agora film Eita Sai daqui Droga Pegar o trem aqui Pegar essa daqui Pegar essa bala aqui Pegar essa caixinha agora Agora fica ali também Droga, eu tiro Errei Ah, aquela arma lá é melhor Pegar essa arma aqui Vou pegar o Henry Rifle agora Henry Rifle é massa Então galera, eu estou enrolando aqui Se você quiser baixar esse jogo aqui Não estou enrolando nada Eu estou falando demais Mata Sai Tem um Sai Sai Como é essa? Ah droga, por que eu fui recargar? Ah, vai tomar no zói Como assim? Ah, pariga do cacete Então galera, esse jogo aqui é Ele é Ele era 810 Matei, mas estou com 7 de vida Peguei minha arma de volta Ah, esse também Ah Droga Parou sem vida Esse jogo aqui é de graça no Steam Só você procurar esse nome Fisticle of Frags E você já acha Vou pegar o trem Olha, esse é Ih, vou pegar por aqui Ah, sai seu noob Vou pegar o trem Ah, vai tomar no zói Como assim? Dei dois tiros na cabeça do cara Mas não morreu? Ah, não Isso aí não vale não Olha o noob aqui Ih, 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 ih Ih, 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 ih Batei Vambora aqui agora É Droga, acabou a bola P-dote no carro Tortou Eu vou matar Você já mata Ainda é headshot aí Do seu trouxa Sério, a gente pega esse headshot Ah, errei Errei o tiro Bem, nem sim Do cara errei Deu, cara Ih, ih, valeu mano Vambora Eita Eita Ah Mas eu pulei no trem Vou dar um raleiozinho do trem Pelo mapa Pra vocês Vem parar esse trem Ih, voltei a treta Droga Trem parado Trem parado, galera Bora aqui, galera Cadê o trem? Cadê o trem? Nossa Batiu o negro ali embaixo Não acertar nenhum Ah, vai tomando Zóio Acertei nenhum Tio no meu cara Vamos pegar um N-Rifle aqui Vamos ver se nós já acertamos Aquele carinho Ah, com N-Rifle é massa Quatro Aí Mais um Mais um Droga Começa, seu troço Quem tá atirando? Quem tá atirando? Quem tá atirando? Quem tá atirando em mim? Vamos pegar um N-Rifle E aí Bora aqui Cadê o cara? Pegar ele aqui É um trem Parado Oh, seu Entalhe do seu Vamos pôr esse tempo Andar logo Parece que é uma panela Fica mais divertido Pra pular um trem Olha que esse mundo do trem Dá um raleio pelo mato Parece que é pra correr Ah, parece Cadê, cadê, cadê Eu falei que ia dar uns 10 minutos Mas Vou fazer um pouquinho mais Aqui Olha a carinha já É, tá feio Ah, mas tomando os olhos Acertei nem um tiro no cara Como assim? Ai, meu Deus do céu Acertei uns Dois tiros no cara Como não lembra? Não, não lembro Vamos embora aqui Pegar aqui Não Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Não Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê Não tem ninguém aqui Fui Pode ir Pode ir Tá certo, não Caixinha aberta Ah, vai, vai, vai Esse cular aqui eu mato Vamos lá, então Vou pegar 12 aqui agora, galera Bora pra ver o que ficou louco Tô querendo morrer Se ele morreu, eu consigo ter o doze. Bom, cadê esse cara agora? O cara tem que vir na minha frente, mais ou menos assim, pra eu não matar ele. Ele fica doze. Caraca. Tem um ali, tem um ali, tem um ali. Não vai pegar. Morreu. Preciso beber, preciso beber. Ah, morreu. Vai, vai, vai. Toma, meu trouxa. Eu errei muito tiro. Olha o cara ali. Droga, bebida. Não tem mais bebida aqui. Vou morrer. Oi, droga. Não era pra morrer. Não, o cara não pegou a arma. Vamos lá que a gente consegue de volta. Droga. Ah, como é que eu errei aquele tiro? Tomando, vai. Tô aqui perto de onde que eu morri aquela hora. Vou pegar minha doze. Ah, eu perdi um pouco de vida, mas tá bom. Ao menos eu respirei a doze. Pronto. Aí. Peguei um alvo aqui. Vambora. Vambora. Então, tá aqui. Vou pegar a primeira, né, galera? Sou bom nesse jogo. Vou pegar a primeira. Vamos. Que vai acabar aqui. Droga. Doze aqui. Cadê a Dynamite? Vou morrer de novo. Vou pegar o dinamite que o cara vai ver. Vou ver só seu. Conseguir chegar ali. Vou ver só. Vou ver só seu trouxa. Não vou te matar. Droga. Shit. Vamos pegar esse arco. Parece que você é bom. Vamos pegar esse arco aqui. Pega o arquinho. Tá de boa. E tá. Cadê, cadê, cadê. Droga. Matei um. Tá bom. Tem um com arquinho. Oh, shit. Tem gente melhor que eu de arco aqui. Um de arco de novo. Vamos lá que ele não tá aí primeiro. Ninguém passa mais nós, não. Nossa, tem esse carinha de azul aí. Esse ace aí. Matar. Todos os carinhas. Ganhei. Matei um ainda no final. Mas é isso aí, galera. Vai deixando seu like aí. Compartilha aqui. A gente acabou por aqui. Então, beleza. Até a próxima. Tchau.